Música Quatro pessoas entraram armadas no prédio anexo da Secretaria de Justiça do Amazonas localizado na rua Silva Ramos, centro de Manaus, na manhã desta quarta, 8 de setembro. De acordo com o secretário adjunto da Sejus, Coronel Bernardo Encarnação, eles levaram aproximadamente 5 mil reais em dinheiro, que seria pago a famílias de presos do regime semiaberto, que são servidores da Secretaria. Hoje iriam receber 49 famílias, 21 famílias já haviam recebido. Quando eles entraram, chegaram já anunciando assalto e atirando. Os suspeitos teriam usado duas motos e deixaram os capacetes no local. Um deles, segundo funcionários do prédio, disse que não iria ser preso e pulou da janela do primeiro andar. Ele caiu em cima de um gol verde e teria sido baleado nas nádegas. Ele tentou fugir, mas foi detido na rua Japurá. O coronel Bernardo afirmou ainda que um de seus funcionários estava armado e tentou reagir. O caso vai ser investigado.